Ainda vamos sentir muito a falta do Rafa. O dilema sobre a eficácia do Camisola 27 torna-se mais complexo quando confrontado com o facto de o jogador estar no último ano de contrato com o Benfica. A possibilidade de assinar contrato com outro clube a partir de janeiro sem compensação para os encarnados adiciona um elemento de suspensa ao destino do jogador na luz. Frente às críticas, Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência do Benfica, erga sua voz em defesa de Rafa Silva. O apelo para que os adeptos usem um bom senso ao avaliar o desempenho do jogador destaca a importância do Camisola 27 na estratégia de Roger Schmidt. Os benfiquistas têm de começar a ganhar juízo. Mesmo, começou por dizer o conhecido sócio dos encarnados, citado pelo jornal Bancada, PT. Depois do Roger Schmidt, do Arthur Cabral, do João Mário e sei lá eu quem mais, o novo ódio de estimação é o Rafa, acrescentou. Enquanto o Benfica celebra a sua qualificação para a Liga Europa, a dualidade em torno de Rafa Silva permanece como um tema central na luz. O futuro do jogador português, seja na continuidade no atual campeão nacional ou na procura de novos desafios, permanece incerto, mas a sua contribuição para a história do Benfica é inegável. É verdade que o Rafa falhou e falha muitos golos, mas é um enorme jogador e ainda vamos sentir muito a falta dele. Observou Bruno Costa Carvalho. Benfiquista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia e deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal e receba todas as notícias do nosso glorioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica.